Sejam bem-vindos, hoje na nossa aula de chocolate, o chocolamor. Aí a aula sempre é cheia, né? Se eu fizer um de sopas, vai ter duas pessoas. É, duas. Se eu fizer uma de saladas, três pessoas. Chocolate vem todo mundo. Mas é muito gostoso, né? Porque é um tema que faz a gente ficar eufórico. É muito bom. Ah, vão se deslocar? Não tem problema. Fiquem à vontade. Tô cuidando aqui, que aqui já encerrou. Porque pra receber vocês eu já deixei um pãozinho pronto. Deixa eu pegar pra mostrar pra vocês. Olha o pãozinho que a gente vai fazer. Vai, vamos arrasar nessa aula hoje, hein? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, ó. Olha, gente, que a gente vai fazer. É o pão de chocolate. Pode já começar a degustação? Agora? Isso, vamos começar pelo fim. Não dizem que a vida é curta, então comece pela sobremesa, né? É assim. Bom, pessoal, boa noite oficialmente. Sejam bem-vindos. Então, a gente vai ter um workshop especial de chocolate. Por conta, né? De ter essa proximidade com a Páscoa. Mas a nossa ideia é trazer coisas diferentes do que o convencional, né? Dos ovos, de Páscoa. Então, a gente fez já um workshop que, inclusive, ensinou a fazer ovos de Páscoa. Acho que faz uns dois anos já, talvez. Mas, enfim, dá pra gente fazer isso usando a Thermomix. Então, é tranquilo. Dá pra fazer temperagem de chocolate na Thermomix. Só procurar a receita no CookDoo. Temperar chocolate. Que aí vai ter todo o passo a passo de como fazer isso. Sem sujar todo o universo da sua cozinha com o chocolate. A gente se suja de todo jeito, porque chocolate parece que ele atrai, né? Atrai a mão. Atrai a bancada. Quando a gente vê, a gente já tá todo sujo de chocolate. Mas, muito menos do que se a gente tivesse que fazer a temperagem convencional. E que, muitas vezes, as pessoas nem gostam, né? De ter esse trabalho. De fazer todo aquele processo. Chegar na temperatura certa. Então, deixa que a Thermomix faz pra gente. Então, o pãozinho já tá aí, né? Já tirei ele. A gente vai chegar nesse ponto, né? Pra gente fazer todo o processo. Mas, assim, vocês já tem ele pra degustar. Só quero fazer, aproveitar que a gente tá aqui reunido pra falar pra vocês. Que vai ser lançada amanhã uma promoção. Portanto, eles já anteciparam o que eu podia contar hoje pra vocês. Que é do cutter, que é o nosso fatiador e ralador na Thermomix. A gente utiliza, ele é um acessório que é vendido à parte. Então, a gente utiliza ele dentro da máquina. No lugar da tampa. E a gente consegue fazer o fatiado grosso e fino. E o ralado grosso e fino, tá? Tem essas funções na tela da máquina. Então, ele é bem prático, bem rápido de utilizar. Como um ralador e um fatiador tradicional. Só que muito rápido. Porque a gente coloca aqui e ele já faz o processo em poucos minutos. Então, isso é bem interessante. Diga, Luiz. Ah, tá. Então, é um acessório que vale super a pena nessa praticidade. E uma vantagem que ele tem é que, uma vez que a gente faz o processo, tudo fica dentro desse copo. Então, você tira, não vai sujar o copo da máquina e você consegue continuar fazendo processos na sequência. E ele, a partir de amanhã, mas se vocês quiserem, hoje já liberaram, né? Ele tá R$ 7,99 em 10 vezes sem juros. Então, acho que vale a pena. Porque ele ajuda muito. Até pra gente, muitas vezes, deixar uma salada mais bonita. A gente não pode esquecer que a gente come com os olhos, né? Então, às vezes, fazer um raladinho bem certinho, bem bonitinho. As próprias lâminas, né? Faz uma lâmina de abobrinha, faz de beterraba, frutas também. Ele faz rodelinhas de banana. Então, é interessante. Depois, se vocês quiserem, a gente tem à disposição. Pronto. Cutter na aula de hoje a gente não vai usar. A gente usou na aula passada, se eu não tô enganada. Quem veio na aula passada? Eu ando quase... Época de Páscoa, minha memória já anda toda displicente. Eu acho que a gente usou ele na aula passada. O que a gente fez na aula passada, que eu tô com a memória curta? Ai, o pão de pizza, é verdade. Ah, gente, olha, essa aula tá boa também. Todas as aulas são boas, eu sou um pouco suspeita de falar, né? Mas todas as aulas são boas. Muito bem. Então, pra gente começar, começaremos exatamente pelo pão de chocolate. Já vamos começar por ele. Que ele não é difícil de fazer, como vocês vão perceber. Ele só é demorado por conta do modelo de massa que a gente vai fazer. Tá? Eu vou fazer os processos. Aí eu vou deixar ela fazendo a sova da massa. E aí eu vou explicando as características específicas dessa massa em relação às outras que existem de pães, que faz com que ela tenha uma fermentação mais lenta. Então, como que a gente começa? Primeira etapa. Coloca um recipiente sobre a tampa. Toda vez que pedir isso em alguma receita do CookDoo, então a gente normalmente deixa a máquina montada assim, em cima da bancada. Então, a gente tira o copinho e coloca um recipiente qualquer, pode ser um recipiente maior, não tem problema, pra fazer a pesagem. Quando a gente segue uma receita do CookDoo, ela já vai estar com a balança ali. Então, eu não vou precisar selecionar a balança. Já aparece a balança. Caso eu não esteja, aí eu vou entrar na balança. Então, a gente vai lá na tela de funções, seleciona a balança. A balança vai aparecer já zerada. Se por qualquer motivo não estiver zerada, vai apertar a teclinha Tara. E ela vai zerar. E aí você vai colocar o alimento que está sendo solicitado naquela etapa, pesar e reservar. Toda vez que isso for necessário, vai estar escrito na receita. Se não tiver escrito, se tivesse assim, coloque a manteiga, é sinal que vai tudo direto dentro do copo. Aqui pra aula, a gente já deixou todos os ingredientes separados na quantidade das receitas. A gente vai fazer exatamente a quantidade que está na apostila de vocês, tá? E só pra facilitar a aula. Em casa, vocês não precisam fazer mise en place. Vocês podem acionar a máquina. Ela pediu a manteiga. Você vai lá na geladeira, vai pegar a manteiga, vai colocar a manteiga e assim por diante. Não preciso ter tudo separado pra começar. É importante eu ter os ingredientes. Então, eu tenho que ler a receita e ver se eu tenho, porque de repente lá no meio faltou o ovo. Aí eu vou ter que sair caçando se tem um vizinho com a disponibilidade de me fornecer o ovo, por exemplo, né? Então, é bom a gente pelo menos ter a certeza de que tem. É, chama a vizinha. Ô, vizinha, me dá o açúcar. Dá uma xícara de farinha. E assim vai, né? Você sabe que quando a gente pede emprestado isso, a gente não quer receber... A pessoa não quer receber de volta o açúcar. Ela quer receber o bolo, o pão, entendeu? Aquilo que você tá preparando. Já tem que compartilhar. Então, isso aqui é importante. Essas receitas que vocês têm aí na pochila, elas estarão numa coleção no Cookdu, chamada Chocolamur. Então, estarão essas três receitas e mais sete. É uma coletânea de dez receitas que envolvem chocolate. A gente acredita que até o meio do mês elas estejam disponíveis. Então, como ainda não tá, vocês podem fazer igualzinho o que a gente vai fazer aqui. É só fazer a programação na máquina. Mas, na sequência, vai ter a possibilidade de só fazer a receita guiada. Então, é só ir clicando lá no seguinte, seguinte, e obedecendo o que a máquina pede. Então, reservamos a manteiga, que aqui a gente já tem as 80 gramas. Mas, a gente vai colocar no copo o leite, o fermento e o açúcar. Por que a gente vai fazer esse processo? A gente vai despertar o fermento, tá? Ele tá liofilizado, é o fermento seco. Então, quando a gente trabalha com uma temperatura de 37 graus, que é o que a gente vai fazer aqui, a gente simplesmente tá acordando ele. Quando o fermento tá seco, é como se ele estivesse dormindo. Então, assim, com 37 graus, não mais do que isso, porque eu não quero que esse fermento perca a ação dele. Então, a partir de 45 graus, a gente já começa a ter a desnaturação desse fermento. Que é o que acontece, por exemplo, no forno. Ele fez a função da fermentação, ele liberou o gás carbônico, cumpriu a sua função e no forno ele vai ser desnaturado. Então, a gente não come o fermento, a gente come o resultado da existência dele. Então, essa forma que a gente faz de colocar 37 graus, é só pra ele começar a despertar. Depois vai ter a sova da massa, e nessa sova ele já vai estar bem misturadinho na massa, o próprio movimento mecânico aquece um pouquinho essa massa, mas o suficiente pra ele estar num estado adequado, pra ele trabalhar, e não pra ele desnaturar. Isso vai acontecer só lá dentro do forno, tá? Na sequência, a gente vai colocar o ovo e a gema. Eu já deixei os dois juntos aqui, mas aqui não tem dois ovos, tá? São duas gemas e uma clara, que a gente abriu um ovo e separou depois só a gema. Aqui a gente vai usar a baunilha. Se vocês quiserem usar o extrato de baunilha, que tem inclusive a fava, pode usar. Ah, eu até prefiro, acho muito mais saboroso, mas aqui a gente não tinha, então eu tô usando a essência de baunilha. Ah, mas pode trocar. É só pra aromatizar essa massa. E a gente vai colocar a farinha e também meia colherinha de chá de sal, já vou deixar aqui junto com a farinha. E vem pra cá. Que aí depois a gente já coloca tudo junto. E a manteiga, quando tem alguma necessidade de ingrediente que vai ser acrescentada em outra etapa, é exatamente isso que o CookDoo vai organizando pra gente. Então eu reservei essa manteiga e em algum momento ela volta pra minha preparação. Então todo ingrediente que a gente reserva, ele vai voltar. A gente vai entender isso durante a receita. Então aqui foi um leve aquecimento. Vou colocar então a gema junto com o ovo. A baunilha. E a minha farinha. Eu já coloquei aqui o sal, o da sal uma misturadinha. E entra aqui. E agora a gente vai começar a sova da massa. Então pra isso, a gente vai selecionar lá no painel de funções, a função massa ou amassar. Vamos colocar aqui dois minutos. E simplesmente girar o botão. Essa é uma das melhores funções da série Moments. Porque você não precisa ficar suando, nem gastando toda a musculatura pra fazer a sova da massa. O que que a sova é importante numa massa de pão? Quanto mais a gente trabalha essa massa, mais a gente desenvolve o glúten. O glúten é o que dá elasticidade, crescimento e umidade da massa. E pra desenvolver essa rede de glúten, a gente precisa de movimento e tempo. Então, ou movimento bem intenso ou um movimento com tempo. Então, se a gente fosse fazer essa massa na mão, a gente ia levar uma média dessa massa, por ser uma massa com ovos, com manteiga, que é o que vai entrar depois, que a gente ia levar mais ou menos em torno de 15 minutos pra conseguir chegar no estágio, que a gente vai chegar em sete sem colocar a mão. Porque ela faz toda a força pra gente. Como ela é muito forte, quando ela faz o giro do movimento, ela coloca força. E isso faz com que eu tenha a massa sovada mais rápido do que se a gente fizesse na mão. Isso vale pra todas as receitas que tem no cook-do de pães. Cada pão, dependendo da quantidade de farinha, vai ter um pouco mais de sova. Então, é uma média de três a quatro minutos, normalmente. Quando as massas têm mais gordura na composição dela, precisa de um pouco mais de tempo, que é a característica dessa massa. Então, essa massa, ela é uma massa que tem gema, tem ovo, tem manteiga e tem açúcar, numa quantidade mais alta do que habitualmente a gente usa. É uma massa doce na boca. É um pão doce. Isso já dá uma característica de fermentação mais lenta. Então, é uma fermentação que vai levar duas horas. Faz uma primeira etapa de uma hora. Na segunda etapa, duas horas. Então, ele é um pão que só de fermentação eu tenho um intervalo de três horas. Ele é demorado? É, mas ele é fácil. E ele compensa. Quando vocês provarem, vocês vão entender isso. Como faz diferença todo esse processo. E a gente não passa muito trabalho porque a gente vai fazendo todo o processo aqui, o trabalho que a gente vai ter de colocar o recheio. Que eu vou mostrar pra vocês. Ainda assim, não é difícil. É uma parte fácil. Então, só pra gente continuar sovando aqui, agora a gente vai pro número quatro. Então, a gente tira o copinho de medida. A gente vai colocar pra sovar agora cinco minutos. Gira o botãozinho. E, através do bocal da tampa, a gente vai colocar a manteiga que tava reservada. Aquela que pediu pra reservar lá no início da nossa receita. Vai largando aqui, aos poucos. Porque o que acontece? Por que eu não coloco a manteiga toda junta no início? Porque dessa forma, eu já misturei um pouco da massa e agora a gordura vai envolver essa massa. Isso vai dar um resultado de maciez maior. Ah, mas eu posso sovar tudo junto? Colocar, tipo, manteiga, todos os ingredientes e sovar sete minutos? Pode. Qual vai ser a diferença final? Que assim, sensivelmente, vai ficar mais macio. Ah, essa é uma técnica de pão brioche, por exemplo. Que a gente faz essa mesma colocação de manteiga no final. Então, você tem um resultado melhor. É aquele pão que você faz em casa, sem passar trabalho. Que a pessoa vai comer e vai dizer assim, não, não tive, foi você que fez. Tem certeza que você não comprou na padaria X e tal, que faz especializada. E você vai dizer assim, não, fui eu mesma que fiz. Passei horas a fio fazendo. E quem pensa é termomix pra você, né? Oi? Não, as pessoas não acreditam, né? Quando a gente faz as coisas. É como servir esse pão, assim. Eu vou desenformar ele daqui a pouquinho. A pessoa vai dizer assim, não, não é possível. Você comprou esse pão, né? Você não fez em casa. Vocês vão dizer sim, eu fiz em casa. Fiz com a minha termomix. Vou deixar aqui que a gente vai usar pra colocar a massa. Enquanto ela tá sovando aí, eu vou fazer o recheio aqui. Então, eu vou agora seguir lá pro passo... Cadê? Acho que tá na outra página. Seis? Ai, é verdade. Nossa, eu já tava lendo o final da receita. Já não tô mais nem lendo direito. Lá no seis, tá? A gente vai colocar o chocolate. Vocês podem usar qualquer tipo de chocolate. Eu tô usando um chocolate 54% de cacau. Ah, é da Calibu, esse chocolate. Mas vocês podem usar o chocolate que quiserem. A gente vai só triturar um pouquinho ele. O objetivo não é ficar totalmente em pó, porque eu vou derreter ele na sequência. Então, eu tô fazendo... Nem avisei que ia ter barulho, né? É... São cinco segundinhos, velocidade 7, que é exatamente o que tá aí pra vocês. Ó, vê se dá pra ver na câmera, ó. Então, ele fica com uns pedacinhos, mas que não é nenhum problema, porque agora a gente vai oficialmente derreter ele, tá? Então, a gente acrescenta o cacau, pra dar um sabor mais intenso de chocolate. A manteiga. Que aqui nessa receita usa manteiga, tanto na massa quanto no recheio. E agora a gente vai colocar 4 minutinhos. 50. Velocidade 2. O que acontece? Pra derreter chocolate, a gente sempre tem que tomar um cuidado que o chocolate queima. Ah, então eu nunca posso trabalhar com uma temperatura alta. E na Thermomix, a vantagem é que você seleciona o quanto de temperatura que você quer. Então, aquilo que a gente faria no banho-maria, pra não queimar o chocolate, ou colocando no micro-ondas, tira, coloca 10 segundinhos, tira, mexe, mais 10 segundinhos, tira, mexe. A gente faz aqui, com segurança de que não vai queimar esse chocolate. Tá? Então, ele vai derreter, ó. Já até parou o atrito. Sinal que já tá derretendo. Ah, ela é super rápida. E aí a gente já vai ter esse recheio pronto. Pode trocar por chocolate ao leite, pode trocar por chocolate branco, pode colocar castanhas. Depois, na hora que a gente vai montar ele, pode colocar castanhas, nozes, amêndoas, damasco. Vocês podem criar outros sabores usando a base dessa massa. Essa mesma massa, eu já fiz também com maçã picada e canela. Só a maçã picada, sem cozinhar, sem nada. Canela. E enrolei. Mesmo processo que a gente vai fazer. E a maçã já fica mais docinha, porque ela aquece no forno. Então, fica incrível também. Aí é a mesma massa, mesma base. Que aí vocês podem ir trocando os sabores. Porque as receitas da Thermomix são assim, né? A gente vai aprendendo a mudar essas receitas. Então, de uma, a gente tem várias opções. E assim, sem cansar, sem nada, a gente já tem a massinha pronta. Vou colocar isso aqui. Olha a massa. Vou virar assim já. Imagina se a gente fosse fazer isso na mão, né? Como é fácil. Deixa eu mostrar para o pessoal que está em casa. Olha. Aí vocês vão pensar assim, nossa, mas essa massa está grude. Agora lascou. Tira o cômodo aqui de dentro. É mais simples do que vocês pensam. Vira o copo de cabeça para baixo, em cima da bancada. E gira o pino da lâmina. Isso não tem na receita do Cookedoo. Isso é dica extra. Vocês acreditam que hoje na turma da tarde veio um casal. Eles trabalham com a Thermomix. Na produção deles, eles têm uma produção de pães há 10 anos. Eles têm a TM31 e há um mês compraram a TM6. E eles produzem massa de pães usando a máquina. Então, eles usam muito, várias vezes ao dia. Nunca quebrou. Só que hoje, na aula, foi que eles viram essa técnica. Eles não queriam acreditar. Há 10 anos, eles puxam. Já estragaram a espátula porque prende na lâmina. Já cortaram o dedo porque pega o dedo na lâmina. Porque eles não sabiam isso. Você está vendo? Olha aí. Demou 10 anos para vocês descobrirem essa dica. Ó, a massa cai. Aí a gente olha assim. Putz, agora sim. Agora eu vou puxar o que está lá dentro. Só que quando você vai puxar, você pode se machucar. A lâmina é muito afiada. O que você faz? Volta com ela para a base do copo. Para a base da máquina, desculpa. Coloca a tampa, copinho. E simplesmente gira o botão da velocidade para a velocidade 10. Por alguns segundos. Só gira. A massa vai para a parede do copo. Ó, soltou. Não tem mais nada. Para. Hã? É sério que é fácil assim? Eu já volto aqui. Olha isso. Olha como foi para a parede. E ainda ficou um pouquinho. Então, agora sim. Agora a gente pega com a espátula. Tira o que está na borda. Olha a quantidade de massa. Agora a gente puxa bem o que está na borda. O que ainda está grudado lá na lâmina, eu vou colocar de novo. Eu vou colocar de novo. Que tudo depende de como a massa grudou na lâmina. Precisar de novo? Coloca de novo. Um segundinho. Não importa o tempo. O que importa é ela ter uns segundos para espalhar e jogar para a parede do copo. Para parar uma programação, ou giro o botão até o zero, ou aperta o botão. Quando a gente aperta o botão, ela para. Olha. Olha quanta massa que ainda ia ficar. E assim, com essa facilidade, a gente vai tirando. O que fica bem grudadinho no meio da lâmina, aí você consegue puxar com a própria espátula. É bem mais fácil, né? E não esqueçam de usar a função pré-lavagem. Porque agora é só colocar água até um litro, até essa marquinha de um litro. Coloca umas gotinhas de detergente. Função pré-lavagem, como a gente fez massa, usa a função massa. Pré-lavagem, massa. Quando você faz isso, você tira todo esse resíduo da parte lateral do copo, da própria lâmina, e fica mais fácil de lavar, tanto na pia, quanto colocar na máquina de lavar louça. Então, é bem simples. E aqui, a gente vai juntar. Olha como essa massa é leve. Só para não dizer que você não fez força nenhuma. Assim, vai. Ai, que difícil modelar. Só para dizer que fez um carinho na massa. Ela não é uma massa que gruda. E está feito. Fez uma bolinha. Primeira etapa de fermentação, uma hora. Então, a gente coloca ela dentro de um recipiente, coloca um filme plástico para ela não ressecar, ou um paninho por cima, um paninho limpinho, que seja específico para utilizar nessas situações, deixa fermentando por uma hora. Aí, a gente vai para a sequência. Só vou terminar o recheio, e aí a gente volta com ela já nesse ponto, que eu já tenho uma prontinha com essa fermentação. Aqui, a gente derreteu o chocolate, agora a gente dá só uma misturadinha. Pessoal, para tudo que está na parede do copo, ficar tudo certinho, envolvido. Olha que delícia. Aí está o motivo pelo qual vocês vieram na aula. O chocolate. Dá até para fazer uma hidratação de pele, da vontade, assim. Deixo aqui reservadinho. Pronto. Olha, eu estou dizendo, não adianta, né? Chocolate, a gente sempre se emociona e vai sujando. Mesmo sujando menos, né? Vou mostrar a textura para vocês. Olha, que lisinho. E que rápido, né? Imagina se a gente realmente vai fazer isso na panela. Você já sujou a panela e o pratinho para fazer o banho-maria. Então, aqui, você tem um passinho. Ai, gente, dá vontade de comer isso purinho, assim. Mas esse é o recheio do nosso pão. Deixo ele aqui. Vou pegar a massinha que eu já tenho, porque é assim. Fez uma hora de fermentação da massa, né? Naquela massa que a gente só fez o redondinho. Aí a gente agora vai colocar 15 minutos na geladeira. Então, contou uma hora. Coloca 15 minutos na geladeira a massa. Por quê? Porque aí eu vou ter uma massa mais gelada. E ela vai segurar o recheio para ele não escorrer, tá? Então, ó. Já tem uma massinha aqui fermentada. Que a gente colocou agora há pouco na geladeira. E agora é que a gente vai usar o rolo. Ou o famoso amansa-marido. Não brigue comigo, né? O único homem da sala. A gente já está fazendo bullying, né? Sabe? Ah, não. Desculpa. Tem dois. Hoje à tarde tinha dois também. E eu azucrinando eles com a mansa-marido, assim, ó. E ainda um deles estava de casal. Que é esse que descobriu que nunca tinha feito o esquema de girar a lâmina, né? Aí ela olhou para ele e disse assim, eu vou mesmo pegar o rolo e dá na sua cabeça. Que você nunca descobriu isso antes. Ó. Aí a gente vai amassar e vai abrir ela com o rolo. Porque o objetivo, ó, ela não gruda, tá? O objetivo é agora fazer ela ficar aberta mais ou menos como um retângulo. Não precisa medir, não precisa usar a régua. Mas eu tenho que ter uma proporção. Porque ela vai ficar fininha. E a gente vai abrindo para depois fazer um rocambole, né? A gente vai fazer um rolo dela. Ó. Oi. Até quantos quilos que a gente é o ideal de usar na Thermomix? O ideal é 600 gramas de farinha. Porque aí eu estou pensando só na farinha. Fora todos os outros elementos que vão entrar. Ah, então isso é um tamanho bom. Porque não é só os 600, vai dar em torno de 1, 1, 1 e 200. Que aí ela tem capacidade de trabalhar sem sobrecarregar o motor, tá? Então a gente contabiliza pela farinha, 600 gramas. Ó. Então não precisa ficar super na medida, mas que seja proporcional, tá? E aí a gente vai fazer aquele trabalho muito difícil de espalhar o recheio. Como a massa está geladinha, vocês vão começar a perceber que esse recheio vai ficando firme, tá? Ele está bem líquido, a gente acabou de fazer ele. Tem um pouquinho de... Não, não precisa, porque a massa já está gelada, tá? Então não precisa. Agora sim, por exemplo. Ah, eu esqueci de colocar a minha massa para gelar, ela está só em fermentação. O que você pode fazer? Se você colocar isso aqui 5 minutos na geladeira, ele já ganha consistência. E aí o importante é não passar muito. Porque o chocolate aqui tem manteiga também, o chocolate tem gordura. E se eu deixo muito tempo na geladeira, ele vai ficar duro, tá? Então é só cuidar para não deixar muito tempo. Mas também pode. Trabalho difícil esse, hein? Oi? Juro que não! A parte de enrolar é facíssima! Juro que não é fácil. Então aqui vocês podem colocar amêndoas, castanhas. Pode fazer aí o plus, né? Raspinhas. Sabe o que fica legal? Raspinhas de laranja, que combina super bem com chocolate. Avelã. Ah, e sabe o que dá para colocar aqui também? Creme de avelã. Já fizeram creme de avelã na Thermomix? É muito fácil de fazer. E aí você tem o creme de avelã natural. Sem gordura hidrogenada. Que o problema muitas vezes dos produtos que a gente compra pronto é que tipo de ingrediente tem ali dentro, né? E muitas vezes o produto é industrializado porque eu preciso ter 180 dias de validade na gôndola do supermercado. Então isso tem um produto ali dentro que vai segurar. Mas não é só o conservante. Alguns ingredientes ajudam nesse processo. E a gordura hidrogenada é uma delas. Ah, então a Nutella que a gente compra, ela é lotada de gordura hidrogenada. Então o sabor de um creme de avelã natural é até bem diferente, porque é muito rico. O sabor realmente é avelã. E aí vocês podem colocar no cookie do Nutella, que vai aparecer, ou creme de avelã. Das duas formas aparece a receita. Você gosta de creme de avelã? De Nutella? Qual o seu nome? A Helena gosta, viu? Então imagina, faz o creme de avelã na Thermomix e aí depois recheia e faz um pão de Nutella. Delícia. Tá bom, vamos para a parte muito difícil, já que vocês estão achando que é muito difícil essa parte agora. Vocês vão ver que não é não. Ah, forma. Primeiro eu tenho que desenformar ali. Ah, se sair para tudo quanto é lado, a gente sai lambendo a base depois. Deixa eu soltar ele. Espera aí. Minha forma não sai o fundo. Olha que lindo, gente. Ai, vocês vão fazer igualzinho. Vocês vão ver. Idêntico. Não tenho dúvidas. Deixa eu já arrumar minha forma. Então assim, a forma, tá? Vocês podem usar. Vocês vão ver como a gente vai enrolar. Pode ser só uma assadeira reta e deixar ele reto. Pode ser de colocar dentro de uma assadeira assim redonda. Pode ser numa assadeira retangular, tipo assadeira de pão retangular, não tem problema. Pode ser com assadeira com furo no meio, de bolo, e aí ele vai ficar com um furinho no meio. A assadeira que vocês tiverem em casa, tá? E se não tiver, mas tiver, por exemplo, uma assadeira reta, que é o mais convencional que a gente tem em casa, retangular, vocês vão ver como a gente vai enrolar. Coloca ele da forma como ele tá, tá? Não precisa fazer um enroladinho como a gente vai fazer aqui, tá? Pronto. Pode, claro. Mari, tem um desmoldante aí para me emprestar? Então, a gente vai untar a forma. Eu gosto de usar o desmoldante, mas vocês podem, se não tiver o desmoldante, pode usar óleo, azeite. Não precisa enfarinhar, porque senão ele vai ficar branco em volta, tá? Senão vai ficar feio. Se usar a forma de teflon, muitas vezes não precisa nem untar, tá? Mas eu acabo usando o desmoldante porque eu acho ele muito tranquilo, né? Vocês viram a facilidade de tirar logo que a gente termina o processo. E aqui, olha a parte difícil agora, tá? Ó, dobra, faz a dobrinha e aí vem enrolando. Faz o rolinho bem justinho. Qual que é o segredo? Você não tá empurrando o recheio, tá? Você tá mantendo o recheio. Então, você tá sendo leve na hora de virar, tá? Mas ele não gruda. Ó. Ó. Pronto. Era só porque eu queria sujar um pouco, né? Senão não ia ter graça. E aqui, eu posso deixar ele assim, desse jeitinho que ele tá. Mas eu acho mais bonito a gente fazer a abertura dele, porque aí a gente consegue mostrar o chocolate por dentro também, tá? Pra isso, a gente vai usar uma faca. Vocês não vão cortar até o final. Deixa ele presinho aqui em cima. E passa a faca bem no meio, ó. Ai, você vai dizer, ai, eu fiz tudo tão bonitinho, agora eu vou estragar tudo. Não vai, não. Vocês vão fazer um pão profissional. Corta até embaixo. Minha faca é ruim, por isso que eu tô vendo assim se cortou até embaixo. Tá mal afiada a minha faca. Pronto. Aí, o que que eu vou fazer? Vou abrir e cada uma das partes eu vou trançando. Ó. Por isso que eu falei pra vocês, eu posso simplesmente colocar ele assim. Não precisa mais nada, né? Ó, coloca ele assim na assadeira. Ó. Então, ele se movimenta, ele não gruda na mão, é bem tranquilo. Então, posso deixar ele assim, coloca assim na assadeira. Ou, né, vou fazer o giro dele, colocar ele aqui dentro. E aqui ele vai ficar. Pronto. Dá pra ver aí em cima? Dá. Então, duas horas. Agora chegou a etapa mais demorada. E não difícil. Porque agora é só esperar. Quer dizer, difícil é, né? Difícil é esperar todo esse tempo. Então, assim, pães de forma geral, eles não ficam prontos em 20 minutos. Tem algumas receitas que são mais rápidas. Mas, normalmente, porque não levam fermento, o fermento ele precisa de tempo pra trabalhar. Principalmente quando a gente tá com uma massa que é rica em gordura e açúcar, que faz a fermentação ser mais lenta. Então, daqui, a gente agora cobre com o filme e espera duas horas. Deixa eu mostrar de pertinho pro pessoal que tá em casa, tá? Eu não consigo virar muito, né? Peraí. Segurar assim. Aqui, dá pra ver. Só pra ele não cair. Tá? Fez isso duas horas. Ah, eu esqueci. Ficou três horas. Não é um problema. Não tem problema ela ficar mais tempo fermentando. O problema é ficar menos. Porque ela não teve capacidade ainda. O fermento não teve capacidade ainda de produzir muito gás carbônico. E ela vai ficar mais achatadinha. Duas horas. Aí, pré-aquece o forno a 180 graus. Na primeira etapa. Como o chocolate tá exposto, a gente cobre com o papel alumínio. Coloca 20 minutos com ele coberto. Tira o papel alumínio. Você nem vai mexer na forma. Você abre o forno. Só puxa o papel alumínio e deixa ela lá. E deixa mais 20 minutinhos. Tempo total de 40 minutos. Aí, chega naquele ponto ali. Que vocês me viram tirando do forno na hora que vocês chegaram. Vou deixar ela aqui. Que um pouquinho as meninas cobrem. Tem um alquinho? Diga. Ó, se for, teve hoje à tarde também teve essa pergunta, né? Por exemplo, se eu quero já deixar tudo organizado amanhã. Pra poder servir ou na sexta ou no domingo. O que que é o ideal, tá? Porque naturalmente a gente tá trabalhando com um pão que não tem nenhum tipo de químico pra segurar a umidade. Pra segurar. Ele já é mais úmido. Por conta da característica de massa. Mas ainda assim ele vai ressecando com o passar dos dias. Então, o que que é o ideal? Faz até esse ponto que a gente já deixou modelado. Coloca o filme e coloca na geladeira. Saiu daqui, geladeira. No dia que for assar. Então, ah, eu quero assar no domingo. É que assim, aí domingo, até domingo a gente tem quatro dias. O ideal seria fazer isso pra, no máximo, dois dias de geladeira. Então, tipo, faz na sexta, tá? Aí, no dia que for assar, você tira da geladeira e ele vai precisar de quatro horas pra aclimatar. Porque ele não vai fermentar antes de ir pra geladeira. Na geladeira, ele vai fermentar um pouquinho. Porque existe uma baixa fermentação em temperatura mais baixa. Mas é bem lenta e bem pouca. Mas ela existe. Então, isso vai acontecer nesses dois dias que ele vai ficar na geladeira. Mas não é o suficiente. Então, tira quatro horas antes de assar. Então, ele já vai estar pronto. Tirou da geladeira, deixa em cima da bancada. De preferência num lugar onde não pegue vento. Sei lá, se vocês estão numa cozinha que passa muito vento, que é mais geladinha. Coloca dentro do micro-ondas, sem ligar, sem nada. É só pra não pegar vento. É só esse o objetivo, tá? Que daí consegue fazer esse processo de ele aclimatar. Porque primeiro ele vai ter que perder a temperatura, que ele tava na geladeira. E aí, depois ele vai fermentar. Por isso que precisa mais ou menos umas quatro horas, tá? Mas dá pra fazer. É possível de fazer, tá? E aí, não deixa ele fermentar antes. Só vai fermentar uma vez, que é o depois. Muito bem, difícil? Não foi, né? Ah, foi tranquila essa. Tá bom, vamos parar uma muito, muito, muito difícil agora. Prova de Masterchef agora, entendeu? Agora é especial Masterchef. Que é o suflê. Suflê é um terror, né? Deixa o Jacã chegar perto de mim, eu fazendo suflê. Não, chega não. Chega não, que eu morro. Muito bem, vamos pro suflê, que é lá na página 5. Então, o que a gente vai fazer? A gente, pra servir esse suflê, tem uma caldinha de morangos. Essa eu já deixei pronta, tá? Só porque eu precisava que ela ficasse fria e fica nessa consistência. Essa receita de vocês, da calda, são 150 gramas de morango, 40 de água e 20 de açúcar. Tá ali no passo 1, tá? Da nossa receita. Cozinha 7 minutos a 120 graus, velocidade 1. E depois bate um pouquinho só pra tirar os pedacinhos. Eu não gosto de bater muito, tá? Então, eu gosto de que tenha ainda um pouco de pedaços. Se não gostar, se quiser ela bem lisinha, ao invés de fazer na velocidade 7, faz na velocidade 10. 10 segundos na velocidade 10, que aí vai ficar tudo lisinho, tá? E aqui, pra vocês terem uma ideia, eu tenho o dobro da quantidade de vocês, da receita, tá? Eu usei 300 de morango, 80 de água, 40 de açúcar. Aí eu só fiz o dobro da receita. E usei o mesmo tempo, eu não precisei fazer alteração no tempo, tá? Continuei com o mesmo tempo e deu tudo certo. Se quiser usar fruta congelada, pode. Nesse caso, a fruta tem que estar descongelada. Então, tira ela do freezer, deixa ela descongelar e depois coloca pra fazer a receita. Não adianta entrar com ela congelada, porque senão os 7 minutos não vai dar tempo. E aí, não coloca água. Porque a própria fruta vai soltar água, tá? Então, esses 40 gramas de água, não precisa colocar. Daí, coloca só a fruta e o açúcar, tá? Que daí já vai dar certinho a caldinha de vocês. Pode usar frutas vermelhas. Aqui é o morango, mas enfim, poderia ser outra. Ah, é que eu acho que combina bem com o chocolate branco. Então, acho que valeu essa combinação, tá? Pra começar, então, efetivamente o nosso soufflé, a gente vai fazer um açúcar pulverizado. Que a gente sempre usa aqui o açúcar demerara. O açúcar demerara, ele é considerado mais saudável, porque ele não tem... O açúcar refinado, ele passa por muitos processos de refinamento e tem uma adição de algumas substâncias pra deixar bem branquinho e bem soltinho. Ah, isso aí a gente nem sabe. A gente olha lá no rótulo, é açúcar, é açúcar. Mas isso acontece com a indústria. Então, de forma geral, quando a gente tem uma Thermomix, a gente tem até esse benefício. Que eu posso comprar o demerara. Não é que ele seja saudável, mas ele não tem todos esses elementos. Em questão de açúcar, ele é o mesmo, açúcar. E algumas pessoas dizem assim, ah, mas o demerara não adoça igual. Porque ele tem pedrinhas, então ele não desmancha com o mesmo ritmo de um refinado. Por isso que nas preparações a gente pulveriza. Então, a gente torna ele um açúcar mais fininho, tá? Então, a gente vai começar com ele. A gente coloca dentro do copo e aí vai pulverizar 15 segundinhos na velocidade 10. Eu não tinha marcado antes, né? Antes eu tava no... Da massa. Pronto, agora vai. Não era o meu número que eu coloquei lá. Foi. Ele começa com a regressiva. Olha a mágica. Parece que a gente tá fazendo bruxaria, né? Saindo as fumacinhas. Pronto, olha aí. Olha que coisa linda. Vamos derrubar o açúcar que tá aqui. E aí a gente tira esse açúcar do copo. Então, ó, como ele fica bem pozinho, tá? Inclusive, pra facilitar, vocês podem... Opa, tô dando sujeira. Vocês podem já fazer isso com uma quantidade de açúcar. Faz de 200 em 200 no máximo. 200 gramas no máximo. Porque aí você consegue um melhor resultado. São só 15 segundos. É super rápido. Então, você pode pegar aquele quilo do demerara que você comprou. Já pulveriza. Já deixa no recipiente pulverizado. Porque aí toda vez que você precisar, pra variadas preparações, você vai usar na mesma quantidade que usaria de um refinado. Só que você já tem ele numa... Que você já tem o demerara que tá pulverizado, né? Então, a gente tira. Não tem problema se ficar um pouco de resíduo no copo. Que a gente vai seguir na receita, tá? Quando uma receita exigir que o copo esteja limpo, esteja seco, isso vai falar. Que é o caso aqui, né? No passo número 2, ele começa dizendo isso. No copo limpo e seco. Que é esse processo que a gente fez agora. Por quê? Porque antes eu fiz a geleia, né? Fiz essa calda. Então, eu preciso lavar, secar o copo. Pra depois utilizar ele fazendo essa parte do açúcar. Então, quando precisa, a receita pede. Se porventura não pedisse, é sinal que eu posso seguir do jeito que tá o copo. Então, se sobrou, às vezes, algum resíduo da etapa anterior, é porque aquele resíduo não vai interferir na sequência, tá? Senão, eles vão pedir pra fazer esse processo. Agora, a gente vai pegar 20 gramas desse açúcar que eu pulverizei. Então, eu vou selecionar aqui a minha balança. Opa! Tô mexendo no cabo dela aqui atrás e ela tá mudando. Então, tara ela. 20 gramas. Pronto. O restante deixa aqui. 20 gramas de açúcar. Leite, a farinha de trigo, as gemas. E a gente vai cozinhar. Que é tudo que tá ali nos ingredientes. Quando a gente tiver isso já no cookdu, vai aparecer aí o seguinte, coloca o ingrediente, o seguinte e assim por diante, tá? Como eu já deixei pesado, tudo separadinho, eu não vou precisar entrar na balança, tá? Só o açúcar que não tava. Leite. E a farinha. A gente vai fazer um creme aqui. Então, vamos colocar aqui 6 minutos. 80 graus, velocidade 4. Quando a gente trabalha com gema, a gente só pode aquecer até 80 graus, quando a gente faz um creme. Porque senão a gente tem um omelete. Ah, então a gente tem... Quando a gente tá dentro de uma receita guiada, ela já vai selecionar isso pra gente. A gente não precisa se preocupar. Se... Ah, mas era que eu tenho que colocar 80, 90, tenho que colocar 100 graus. Na receita guiada, isso vem pronto. É só a gente seguir efetivamente aquele passo a passo, tá? Não é um creme de baunilha, mas vocês vão ver que a aparência fica similar, tá? Fica um creme que é onde a gente vai acrescentar o chocolate. Vou usar aqui o chocolate branco, tá? Eu tô usando um chocolate que também é da Calibu, em pastilhas. Pode ser o chocolate da preferência de cada um. Inclusive, chocolate preto. Ah, não tem problema. Pode ser substituto, tá? Dúvidas até aqui? Tá fácil, né? Dá pra fazer todas as receitinhas pra Páscoa. Tá bem facinho. Quem já fez clara em neve na Thermomix? Ah! Você já fez, Helena? Aí sim. O que você gosta de cozinhar na Thermomix? Ah, qual foi a primeira receita que você fez? E não é incrível? Você fez a receita do Cookidoo? Sim. E fica ótima, não fica? Eu adoro ela também. Fiz ela essa semana, eu fiz... Hoje é... Ontem! Terça-feira? Ontem. Fiz ontem. É muito bom. Já fizeram purê de batata na Thermomix? É muito boa. Muito boa. O que mais você já fez que gostou? Ah! Sabe uma coisa que é legal de fazer na Thermomix? Bolo de banana é bom também. Oi? Ei, delícia! Já cozinharam ovos na Thermomix? Ai, gente! Quem não cozinhou e vocês que são novos com a Thermomix, tem que fazer. Quem vem sempre nas aulas, as meninas sabem que eu sou alucinada por essa função. Na Thermomix tem uma função, aqui na tela de funções, é cozinhar ovos. Acontece que essa função é muito incrível. Quando ela apareceu a primeira vez, eu pensei assim, gente, mas vai virar uma sopa, uma desgraça qualquer. Porque os ovos, quando você vai ler a função, detalhe, até para quem está começando a mexer na máquina, está ainda aprendendo sobre as funções, todas as funções, elas têm uma letrinha aí, aqui na parte de cima, na tela da máquina. Quando clica nessa letrinha, abre a descrição da função. Então, que por exemplo, na aula que a gente tem de entrega, que ensina a usar a máquina, é um monte de coisa que a gente fala nessa primeira aula, né? Você fica até tonto, você diz assim, meu Deus, eu nunca vou saber tudo isso. Mas, é por quê? Porque a gente já está acostumado, então a gente tem que te contar como é que funciona. Mas não tem problema, depois você vai esquecer, mas aí você entra lá na letrinha aí, que vai ter o descritivo da função, tá? Quando chegou essa função, e aí, eu olhei, na função diz assim, coloque os ovos, de dois a seis ovos, dentro do copo da Thermomix. Mas, eu olhei, eu disse, gente, isso vai virar uma sopa, vai quebrar a lâmina, vai quebrar a casca do ovo, não tem protetor, não tem nada. Eu disse, os engenheiros ficaram doidos, completamente doidos, isso não existe. Que em todas as funções da Thermomix, a lâmina mexe. Mas, ok, eu disse, eu tenho que pagar para ver, né? Se ele está mandando fazer, vamos fazer do jeito que ele está mandando. Coloquei os ovos, aí manda colocar água, a água entra depois. Porque você acrescenta água até a marca de um litro. Fiz isso, e aí você seleciona na tela da máquina, como você quer o resultado do ovo. Você quer com a gema mole, meio mole, médio, médio duro ou duro. E ela calcula o tempo. Você não precisa ficar colocando lá o cronômetro, o timer. Aí eu selecionei, gente, não juro, essa função é incrível. Aí eu selecionei meio mole, por quê? Eu gosto de comer o ovo na casquinha. Eu comia assim quando eu era criança, né? Guardar na pinho a casquinha e comia assim o ovo. Vamos ver o que vai, vamos ver essa sopa desgraça que vai dar, né? Pra minha surpresa, quando eu girei o botão, essa função não gira a lâmina. Ela funciona bonitinha, paradinha, igual uma panela. Só que ali paradinha, você fica esperando. Essa função dá nove minutos pra cozinhar o ovo. Enquanto isso, você vai, faz outras coisas. Tipo no café da manhã, né? Já passa o café, já separa ali o pãozinho. O pão já foi na torradeira e tal, tal, tal. Ela apitou, você abre o ovo, tá com a gema exatamente do jeito que você pediu. Então, desde o primeiro dia, eu sou apaixonada por essa função. Vocês vão amar. Helena, amanhã é no café da manhã, hein? Tem escola de manhã cedinho? Que horas começa a escola? Dá tempo de fazer, né? Ah, dá super tempo. Então, amanhã você prepara os ovos. O papai prepara o pão, entendeu? Deixa pra ele a parte assim, porque você é a parte tecnológica, entendeu? Você é a tecnologia. Não, juro, essa função é incrível. Eu amo ela. Sou alucinada na função ovos. Ah, influencia. Tanto que lá nas dicas, eles te falam assim, de 53 a 63 gramas. Aí você vai dizer assim, mas que desgraça. Como que eu vou saber qual é o tamanho do meu ovo, né? Eu comprei, como é que eu sei? Aí, a gente coloca a balança. Coloca aí a balança. Você pega o ovo que você tem lá na sua geladeira. Vou pegar um aqui. E aí você pesa. Porque aí você vai descobrir quanto ele tem. Deixa eu tarar. Larga ele aqui em cima. Opa, fica parado aí, meu amigo. Ó, 58. Então, ele tá na média. Entre 53 e 63 é o que tem que usar. E ele tem que tá gelado. Tem que tá gelado. Porque assim, eles partem da padronização do que o que sai da geladeira vai dar no tempo certo. E dá. Impressionante. Os engenheiros são... Eu queria uma hora sentar com esses engenheiros. De onde eles tiram essas ideias. A gente tá pensando assim, qual vai ser a próxima função que eles vão criar? Eu tô esperando uma Alexa. Tipo, Thermomix. Se liga. Sei lá, programação massa. Só de a gente falar, sabe? Sem a gente ter que ficar selecionando. Tô esperando essa. Mas não sei, né? Se vai ter. Tá, fizemos o creminho. Chocolate vai entrar agora. Não, eles são muito criativos. Porque quando saem umas frutas, às vezes, gente, mas como eles pensaram nisso? Mas eles pensam. Agora são dois minutos? Não, um minutinho. Porque é só pra derreter o chocolate. Sem temperatura. Porque o creme tá quente. Agora eu só vou misturar. Velocidade 4. Que é só pra misturar. E aí a gente vai tirar ele daí de dentro. Então, essa função... Helena vai arrasar amanhã no ovo. A gente tem, por exemplo, uma receita que já tá no CookDoo. E numa coleção, café da manhã. Que é uma coleção de receitas brasileiras. Que tem o... Ovos Benedict. Gente. Um desbunte. Bom. Nessa coleção também tem iogurte, que é uma receita bem legal. Ai, tem tanta receita legal. Faz tempo que você tem a máquina? Quatro vezes. Estão usando bastante? Às vezes, com receita, é como se não tem que sair. Não tá variando muito. Então, a função panela de arroz, eu acho ela meio... Sabe? Já testei. O que acontece? Ela é uma função que você pode fazer o arroz direto no copo. Ela mexe no início. Aí, depois, ela para. A proporção que eles indicam é igual como se fosse de uma panela. Então, é equivalente de uma xícara de arroz, duas de água. Só que ela é pré-programada em 29 minutos. Você não consegue mudar esse tempo. E pra arroz branco, passa. Eu acho que ele fica empapado. Ele não é um resultado ótimo. Agora, por exemplo. Pra fazer arroz integral, ele dá mais certo. Porque o arroz integral é mais seco. Ele demora mais pra se hidratar. Então, ele chega no ponto. E o que você pode fazer? Você faz um refogado. Você pode fazer um alho, uma cebola. Faz um refogado. E aí, depois, vai utilizar essa função. Então, assim. Eu acho que os grãos na Europa devem dar certo. Porque aqui eu também... E vários clientes também que não curtem. Oi? Foi estagiário. Foi, foi estagiário. Não foi engenheiro. Então, assim. Como eu gosto de fazer arroz. Que eu acho... É bem mais rápido, inclusive. São nove minutos a menos. Que é fazendo a receita clássica. Até antes de ter essa função. Já existia essa receita no CookDoo. Que chama arroz branco. Ah, então você pode seguir ela no CookDoo. Mas nada mais é. Oi? É o vapor. É o que cozinha. É. Não tem aquele... Não tem o mesmo resultado final do refogado. O que você pode fazer? Você faz o refogado. E depois você coloca água. Aí o refogado vai estar na água. Porque ele não cozinha só no vapor. Ele... O cestinho, ele fica... Mais ou menos... Com um dedo. Dá até um pouco mais do que um dedo. Batendo no líquido. E como a gente usa a velocidade 4. Ele vai girando. E ele vai passando pelo arroz. Então, ele tem contato. Só na etapa final. É que ele já evaporou bastante água. Que ele perde o contato. E passa a ser a finalização no vapor. Mas o início do cozimento. Fica em contato com a água. Então, o arroz fica saboroso. E aí, fica soltinho. E aí, dentro do cesto. Você consegue colocar. De 50 gramas. Até 350 gramas de arroz. E aí, você pode variar. Você não precisa colocar uma medida certa. Você só não pode passar dos 350. Porque, senão, ele infla na tampa. E aí, ele não vai cozinhar direito. Porque aí, tem muita quantidade. Mas é a melhor forma. E aí, é 20 minutos. Eu tenho colocado 18. Porque até para o 20, eu já achava que estava ficando um pouco demais. Assim, sabe? Então, eu já coloco até 18. Eu sigo no CookDoo. Mas eu mudo o tempo para 18 minutos. Tenta. Porque eu acho que vai dar um resultado que você vai gostar. Ó, creminho de chocolate branco. Feito. Agora, a gente vai bater as claras em neve. Deixa eu já ligar o forno. Os potinhos estão aqui ou estão lá na cozinha? Aqui. Olha que difícil chegar em uma forna. Já peguei. Eu vou usar esse forno que é grande. Só por conta do tamanho da forma que a gente vai colocar todos os suflês juntos. Mas a gente já testou ele. Já fez várias vezes ele em forno doméstico. O importante é estar com 180 graus. E a gente faz a simulação nesse forno igual que fosse desse. A gente não usa todo o balagandã de funções que ele tem. E aí a gente, então, vai fazer a clara em neve. Vou fazer nessa daqui. Fica mais no meio para todo mundo ver. Para fazer clara em neve, mais uma vez, o copo vai ter que estar limpo e vai ter que estar seco. E aí a gente utiliza a borboleta, que é esse acessório. Essa borboleta, ela faz a função de batedeira. Então, a gente vai colocar ela em cima da lâmina, bem no meio. Ela tem um buraquinho aqui embaixo. Ela encaixa em cima do pino da lâmina. E aí a gente dá uma leve viradinha no sentido horário. Dá para ver que ela mexe. Então, a gente vira ela para o sentido horário e ela vai parar. Isso não quer dizer que ela fica presa eternamente. Porque se eu puxar, ela sai. Por isso que a gente trabalha com ela no máximo até velocidade 4. E isso vem escrito nela. Porque pela velocidade, se eu trabalhar, por exemplo, 4,5 ou 5, ela vai se soltar e a lâmina vai pegar ela e vai quebrar. Nada. E ela quebra. Por isso que a gente trabalha no máximo até velocidade 4. E sempre que uma receita pedir para utilizar a borboleta, nunca vai falar para colocar em uma velocidade maior. Isso não vai acontecer. Então, a gente coloca ela aqui. Deixa ela aqui. Vai colocar as claras. Eu tenho aqui 4 claras. De preferência, sempre em temperatura ambiente, porque assim ela vai bater melhor. E a gente vai programar 2 minutos, velocidade 3,5. Posso fazer uma clara? Pode. A gente contabiliza o tempo de um minuto para cada uma clara. Então, se eu fizesse 3 claras, 3 minutos. Por que eu estou colocando 2 minutos e não 4? Poderia até já colocar, posso até inclusive colocar, porque daí eu já estou explicando isso para vocês. Já tinha passado um tempo. O tempo total vai ser de 4 minutos. No meio, quando ela chegar faltando 2, a gente vai acrescentar um pouquinho de açúcar. Por que eu não coloco de início esse açúcar e coloco para bater tudo de uma única vez? Que primeiro eu preciso deixar ela aerar e aí depois eu coloco esse açúcar. Porque senão ela demora mais tempo para aerar. Então, dessa forma, a gente deixa ela já ganhar uma estabilidade. Eu vou deixar aberto para vocês conseguem ver. Não dá para ver muito bem, né? Mas ela vai formando, né? Ela já está formando essa neve. E aí a gente depois coloca o açúcar. E é só uma colher de açúcar, que vai ajudar a dar mais estabilidade nessa clara que a gente vai colocar no nosso creme de chocolate branco. Feito isso, a gente vai misturar as claras no creme, né? E nós vamos colocar esse soufflé nos potinhos para ir no forno. Aí a gente usa os ramecãs, que são esses potinhos que são mais retos. Pode ser do tamanho que vocês quiserem. Claro que quanto maior o ramecã, mais tempo eu vou ter que deixar de forno. Então, aí eu vou ter que ir administrando um pouco isso. Para esse tamanho, uma porção individual, em torno de 12 minutos, 10, 12 minutinhos. Vocês vão ver como ele sai do forno. E soufflé não espera a gente. É a gente que espera o soufflé. Porque senão ele cai. Então é normal. Ele é uma sobremesa que ela é leve, ela é airada. E ela não tem aquela firmeza de um bolo. Então ela fica inflada por conta das claras, por conta da ação de calor que a gente tem dentro do forno. Vai fazer ele ficar inflado e bonito. Mas se passar muito tempo, ele puxa. Então, nesse caso, o que a gente pode fazer para facilitar? Posso deixar o creme base pronto. E aí na hora que eu for finalizar, Então, por exemplo, deixa de um dia para o outro. Na geladeira ele vai ficar duro. Então eu tenho que me lembrar de tirar antes. Tipo uma hora, duas horas antes. Deixa ele aclimatar a temperatura. Mexe com a espátula, com a colher. Que ele vai ficar molinho. Aí você bate as claras. Deixa eu ver se já está na minha hora. Já está. Ó, só vou colocar uma colherinha aqui. Pronto. Mexe com a própria espátula, que ele já vai ficar molinho. Bate as claras e aí mistura. E aí já vai fazer a finalização nos potinhos. Tá? Essa sobremesa acaba sendo mais delicada. Não dá para a gente deixar pronto de um dia para o outro ela inteira. Que se eu colocar as claras aqui no creme e guardar, amanhã já não tenho mais a força da clara. Ah, elas acabam se perdendo. Untei os ramecãs com manteiga. Peguei um pouquinho do açúcar pulverizado. Coloquei e aí você tira o excesso. Só para deixar grudado o que ficou da manteiga. E para ajudar a subir. Então, tenho aqui os potinhos. Ó, claro. Certinha, né? Sem me ser, fala. Já fizeram clara em casa? Já. E não deu certo? Ainda bem. Boa. Teve uma cliente agora à tarde, no curso da tarde, que me disse assim, eu vim só por causa das claras em neve, que eu sei que sofreu usa clara em neve. Eu disse, claro, mas qual a dificuldade da clara em neve? Eu faço e não dá certo. Eu disse, tá bom, né? Vamos entender o porquê que não tá dando certo essa clara, porque no termo momento não tem mistério, né? Ai, conversando, 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 ela usa a clara, tipo, ela abre o ovo, tirou da geladeira, abre e faz. Não adianta, olha. Temperatura, ambiente, parece que as coisas se unem, se juntam. A maionese, se você fizer com o ovo gelado, a chance de talhar é enorme, o bolo não fica tão fofo. Usa a temperatura ambiente, ok? Ó, não tem mistério. Mousse de chocolate, mousse de chocolate preto, né? Fica uma delícia, né? Ó, aí a gente vai colocar aqui no nosso creme uma parte das claras, é mais ou menos um terço, tá? Mas não precisa sair medindo. Você pega lá uma X quantidade, você vai misturar. Nessa primeira etapa, você pode não ser tão delicado, você não vai sair batendo, tá? Mas não precisa aquela coisa de ter medo, porque nessa primeira etapa, a gente tem que misturar, tem que fazer essa clara se misturar nesse creme, pra deixar o creme mais leve. E não usa o fuê, usa uma espátula, porque o que acontece com o fuê, dá pra fazer com ele? Dá. Só que aí a pessoa se empolga batendo, e quanto mais a gente bate, a gente vai arrebentando as bolinhas de ar que a clara tá fazendo, tá? Então, é mais por esse motivo. tem mais chance de dar errado. Agora vamos colocar mais um pouco. Vai pegando do que tá lá no fundo, trazendo pra cima. Dá pra ver aí pelo vídeo, gente? que o nosso pote de vidro quebrou. Vou ter que comprar outro. Essas que ficam mais grossinhas, que ficam por cima, assim, as pelotinhas de clara, vai mexendo assim, ó, com círculos bem levinhos, depois puxa de baixo, ó. Ela vai se deixando misturar inteira, ó. Trouxe aqui? Ah, eu já ia procurar, porque eu não vi ela, não. Não sei se tá na gaveta. Ó. Puxa de baixo, ó. Vai misturando tudo. E aí, vai encher o ramecã, vai até a bordinha. Tá. É mistura. Não tem problema. Tá. 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 Obrigado. 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 Obrigada, Mari. E aí entra tudo junto, sai tudo junto, serve tudo junto. Aí a Mari é boazinha, ela vai encher o potinho. Deixa eu deixar 15. Oi. Completa até a borda, tá? O ideal é completar até a borda, que daí ele vai subir, né? Ele vai fazer aquele montinho. Se o forno de vocês tiver ventilação e tal, se puder tirar, ótimo, mas se não, deixa na ventilação mais baixinha, tá? Que é o caso daquele ali e esse aqui também, os dois. Mesmo esse que é doméstico, a gente não consegue zerar totalmente. Então, a gente deixa na menor ventilação, tá? Obrigada, Mari. Muito bem, ali vai sair rapidinho. Meninas, inclusive, se vocês quiserem, Mari, se vocês quiserem montar aqui os pratinhos, que daí a gente tira e já serve, tá? Já, já vocês vão comer. Acho que sim, pode deixar aí atrás, se não tem problema. Vocês vão começar pelos sufleus. Depois eu vou cortar o pão, tá? É só pra ficar dando mais vontade em vocês. Muito bem. Torta de chocolate. Agora a gente volta pra página 4, vamos fazer a receita do meio da nossa apostila. Torta de chocolate. E a gente vai começar pela massa. Pra fazer a massa da torta, a manteiga tem que estar gelada, tá? Então, eu porcionei aqui, né? Só porque antes da aula a gente já facilita o processo. Mas se for o caso, vocês vão ter lá a manteiguinha de vocês na geladeira, né? Que usa no dia a dia, corta pra colocar efetivamente na receita. Mas aí ela vai ter que estar gelada, tá? Então, a gente vai começar o processo mesmo que a gente fez anterior. A gente pulveriza o açúcar, que eu tô usando demerara. E isso faz, no caso da massa da torta, ela vai ficar com aquela aparência normal de torta. Quando a gente usa o demerara sem triturar, ele fica os pedacinhos, você enxerga os quadradinhos, tá? Por isso que é interessante sempre triturar o demerara. Então, a gente vai pulverizar. Se você já tiver ele pulverizado, já deixou no potinho pulverizado, aí é só usar, tá? Mais uma vez a mágica. Pronto. Agora a gente vai colocar farinha de trigo, a manteiga que tá gelada, o ovo e o sal. Então, o sal também é só um cheirinho. O sal, quando a gente utiliza ele em receitas doces, ele realça o sabor, não é pra ser salgado. Muitas vezes é uma pitada, é uma meia colher de chá de sal, depende do tamanho da receita. Então, vou colocar o ovo. A manteiga, que tá gelada. E a farinha. E aí a gente vai misturar 20 segundos na velocidade 5. Vocês já fizeram massa de torta na mão? Então, você tem que colocar a farinha, aí você abre assim o montinho, você coloca a manteiga e você vai só com a pontinha dos dedos pra não aquecer essa massa. Coisa do passado. Não precisa... E vocês viram que foi 20 longos segundos. É quase igual picar a salsinha, né? Longos 2 segundos. Então, foi só isso, ó. Massinha tá pronta. Mesmo esquema. Vira. Ó, até caiu. Pronto. Se ela ficar grudadinha, né? Vira lá a base da lâmina. Pronto. Ó, já saiu tudo, tá? Feito isso, a gente já tem aqui, ó, massinha. Em 20 segundos, tá ainda gelada, porque eu tô usando a manteiga gelada. Então, eu já consigo abrir a massa, tá? Na receita, a sugestão é usar uma forma, tá? Então, vocês... De preferência de fundo removível, que vai ser mais fácil pra desenformar. E aí, pra abrir essa massa, a sugestão é colocar um saquinho plástico embaixo, ela no meio, outro saquinho em cima, que aí com o rolo você vai abrindo. É a mesma coisa que a gente fez anteriormente, só que essa massa, ela gruda. E a gente não quer colocar farinha, porque se eu for ficar colocando farinha, daí eu vou perder o ponto de crocância, do amanteigado que ela tem como resultado final depois, tá? Então, por isso é importante dois plásticos. Ou, pra quem tem aqueles tapetinhos de silicone, que se usa também em culinária, pode ser o tapetinho de silicone. Você vai abrir, e aí você vai virar esse plástico aqui em cima, e depois você vai moldando. Aí, a hora que vai virar, você não tem prática, quebra a massa no meio, fica um pedaço pra cá, o outro pra lá. Não se assustem, porque ela é absolutamente moldável, é uma massinha de modelar. Então, quebrou? Não entre em pânico, vai lá, gruda, refaz, sem nenhum problema, tá? Também pode servir em forminhas menores, por exemplo, tá? Pra quem não tem muita prática, e não quer passar muito trabalho na cozinha, fazer uma só é bem mais fácil, tá? Inclusive, vocês podem fazer um dia antes de servir, já coloca o creme, deixa a massa esfriar, que é o processo que a gente vai fazer agora, a gente vai assar, deixa ela esfriar, coloca o creme que a gente vai fazer, e aí deixa de um dia pro outro na geladeira, tira, vai, uma horinha antes de servir, só pro creme não tá muito duro, tá? E aí, fica bem mais fácil, então você fazer de uma unidade só, tá? Mas, pode fazer nas pequenininhas também, e a gente fez assim nas pequenininhas pra servir de degustação pra vocês, tá? Então, eu vou ensinar vocês a colocar, se vocês quiserem colocar na mão, na grande, também dá, não é um problema. Mas eu entendo que é mais fácil abrir com o rolo pra quem não tem prática, tá? Pega um tantinho de massa, e aí vem abrindo, ó, é igual massinha de modelar, a gente volta a ser criança, assim, ó, tá? Brincando de massinha, tá? Coloca ela no fundo, coloca ela aqui nas laterais, ó, e aí você vem apertando, porque tá vendo que a lateral da forma, ela tem um ângulo. O que que muitas vezes acontece, você vai e compra na confeitaria lá uma tortinha, e aí você come e diz assim, ai, mas é só massa. Por quê? Porque muitas vezes não fizeram o ângulo da massa. Só porque, por exemplo, assim, ó, se eu colocar só desse jeito aqui, do jeito que tá, o que que vai acontecer? Ó, você foi mais pertinho pra todo mundo ver em casa. O que que vai acontecer? A hora que ela vai pro forno, tem manteiga, ela vai ainda gelar, ela só entra no forno gelada, tá? Então, ela tá mais firme. Mas, inevitavelmente, o calor vai fazer ela dar aquela... E nesse vir pro meio, eu já tenho um monte de massa. Então, ela vai puxando e fica toda acumulada. Quando você vai ver, não tem recheio, só tem massa, tá? Então, pra eu formar o ângulo, a gente coloca no fundo, e aí vem com o dedo, ó, empurrando aqui pra lateral. Pra não deixar essa massa com um monte de massa na lateral. Ó. Ah, aqui faltou um pedacinho, ó, eu achatei demais. Pega aqui do que tá sobrando, coloca aqui, preenche essa partezinha que eu achatei em excesso. E agora eu vou tirar o excesso de massa por cima, ó. Tira raspando, ó, que daí você raspa na forminha e ela vai ficando reta. Aí agora você vai ajustar, ó. Vai dando esse ângulo. E deixando ela certinha aqui na parte de cima. Parece difícil. Pra quem nunca fez, a impressão é assim, ah, eu nunca vou conseguir fazer isso na minha vida. Mas o mais incrível é que a primeira vez que você faz, você diz assim, ah, eu consegui fazer isso. Então, assim, você dá aquela olhadinha, vê se tem alguma parte que tá precisando, né, um pouquinho mais de massa. Deu aquela, ó. Quando você faz assim por cima, ela vai ficar toda certinha, ó. Ah, aqui eu achatei muito, então bota de volta. E aí a macia fica certa. Não precisa untar, tá? Vou fazer mais uma pra vocês verem. Deixa eu espiar o... Ai, que lindos! Você cuida aí, hein? Helena do céu, você fica de olho nesse suflê, hein? Que eu me arrisco, me arrisco igual a Iva lá no Masterchef, né? A pessoa fazer suflê na aula. Ah, mas você arrisca, né? Ó, de novo. Então coloca um tanto de massinha. Vai preenchendo as laterais. Ó, começou a sobrar massa, não tem problema. Vou apertar aqui no meio, que tava um bolão. Agora eu já vou tirar isso aqui, que tá demais. Agora vai fazendo o ângulo, ó. Vai achar aqui o cantinho. E vai fazendo o ângulo. E é essa partezinha aqui de lateral que as pessoas esquecem de fazer. Aí fica aquela lateral super gorda, que só tem massa. Tem nada de recheio. Vou tirar o excesso. E desenforma super bem. Ah, acho que eu tava falando antes, né? Não precisa untar a forminha. Ela é uma massa que tem bastante gordura. Então ela desenforma super fácil da forminha, tá? Sim, primeiro vocês vão desenformar, tá? Ó. Mais uma. Então assim, daqui, ou se fosse uma forma, tá? Preencheu ou preencheu todas as forminhas, dá 12 forminhas dessa que é de 5 centímetros, tá? Essa é a forminha de 5, tá? Não é a... Eu acho que na apostila tá de 7, né? As meninas estavam me falando à tarde. Essa aqui são 12 de 5 centímetros, tá? Seis forminhas de 7 centímetros, né? Tá. Essa daqui é a de 5, então deu 12 forminhas. Ou a grande. Fez isso. Preencheu a forma que escolheu, tá? Leva pra geladeira. Pelo menos uns 15 minutinhos. Como ela tá a massa fininha, ela em 15 minutinhos ela tá dura. Aí você vai vir com um garfinho, fura. Pode furar antes, mas é melhor furar depois, que aí vai ficar o buraquinho efetivamente. Porque aqui a massa tá mole, tá? Faz os furinhos e leva pro forno. O forno já tem que tá pré-aquecido, 180 graus. Uma média de 12 minutos, 15 minutos. Você percebe que ela fica douradinha e aí ela tá com a aparência de cozida. Tem uma massinha? Ah, que coisas lindas! Ó, que as meninas já estão montando a degustação de vocês, tá? Ó. Então é a mesma que a gente deixou, então, 15 minutos na geladeira. Furo, colocou no forno. Esse aqui deu 15 minutos. E aí ela fica assim, ó, douradinha, tá? E olha como ela é firme. Que a gente consegue pegar na mão, tá? Óbvio, pessoal de casa. Aí, sugestão da torta. Vocês podem deixar, então, pronta de véspera, montada 100%. Daí fecha com o filme. Coloca frutas no dia seguinte, na hora que vai servir. Frutas, raspas de chocolate, enfim. Daí vocês podem decorar do jeitinho que vocês quiserem, mas já pode estar com o chocolate. Ou faz a massa. Não importa se é na individual ou na... Deixa eu espiar primeiro. Eu ia lavar a mão. Espera aí, gente. Eu vou deixar mais três minutos, tá? Não importa se é na individual ou nas forminhas... Na grande ou nas forminhas pequenas. Vocês podem fazer a massa de um dia antes. Embala essa massa pra ela não ficar pegando umidade. E aí você coloca o recheio no dia seguinte. Qual que é a diferença? Pensa que quando você recheia e serve, você tem mais crocância na massa. Se o recheio ficar do dia anterior pro dia seguinte, vai umedecer. Então, você já tem uma massa mais macia. Que é o que normalmente a gente encontra nas confeitarias. Quando você vai na confeitaria, a tortinha já tá pronta. Até dá pra selar essa base da tortinha com chocolate, pra evitar molhar muito. Mas, de forma geral, molha. Ela acaba umedecendo. Então, essa umidade a gente diminui quando a gente monta na hora. Então, se for possível, se quiser uma tortinha mais crocante, deixa o recheio pronto. Deixa a massinha pronta e monta na hora de servir. Vamos já espalhar pelo menos alguns aqui. Eu já vou fazer o recheio, tá? Enquanto vocês vão comendo o... Tem guardanapins? Enquanto vocês vão comendo o suflê, eu faço o recheio. Pode botar aberto, Mari. Pra ele colocar em cima. Tá quase! Tá tão lindo! Eu vou tirar uma foto. Depois, as meninas mandam pelo WhatsApp da recepção pra vocês. Tem pro pessoal de casa ver. Que o pessoal de casa não fiquem bravos. É que sabe o que acontece? A câmera, ela tá fixa. Olha, eu fiz um vídeo pra mostrar pra quem tá em casa não ficar bravo comigo. Ó. Nada como ter tecnologia nos tempos atuais, né, minha gente? Olha isso, a gente passa o vídeo pelo vídeo. Ainda bem que as crianças já crescem entendendo tudo isso, né? Ainda bem. Olha, gente, como eles tão bonitos. Até parou o vídeo. Gente, dá pra vocês verem? Podia passar lá, né, agora também. Olha, olha que lindo. Nem coloquei filtro. Pra tirar as rugas. Peraí. Vamos fazer um espaço pra colocar ele aqui. Colocar aqui no meio. E aí a gente sai com esses primeiro. Enquanto fica... Enquanto a gente serve aquele, quer tirar esse? Tira esse, então. E traz ele aqui no meio. Pronto, tá chegando a primeira leva. Tá. Vem. Vem. Oi? Pode? Pode? Não esqueçam que está quente. Nós não queremos que vocês queimem a língua. assoprem. Assoprem. Helena, não vai se queimar, por favor. Ah, já que só falta esses, aí a gente já tira. Vem. Tira esse, Mari. O guardanapinho de baixo é só pra segurar o pratinho, tá? A gente dá guardanapo a mais pra vocês. Helena do céu, você assopra aí, não vai queimar a boca. Vou deixar esse... Pode, Mari. Já durou? Não, não tem problema. Eu coloquei a doutora. Tá bom, né? Tá, tá bom. Tchau. Ui! Tchau. Tchau. E acho que tem que passar com mais guardanapos aí, meninas. E aí, tá bom? Ah, me dá um, que eu tenho que mostrar em casa. Esqueci. Aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui. Ah, né, assim, é só pra ver se o padrão de qualidade tá adequado, né? Hum, peraí, aqui. Tá quente. Hum, é que nem uma nuvenzinha, né? Hum, gostoso. Muito bom. Ó. Muito bom. Gostaram? Nunca mais o quê? Você nunca tinha vindo no presencial? Ah, bem-vinda. Não faça online, vem aqui. A gente entende que tem pessoas que não conseguem vir, por isso que acabam assistindo no online, mas é tão gostoso o presencial. Porque aí a gente conversa, assim, pessoalmente, degusta, sente o cheirinho da comida, tudo isso. É muito bom. Hoje à tarde veio uma aluna que é de Campinas, foi a primeira vez também que ela veio. Ela acabou vindo pra São Paulo e aproveitou pra assistir o curso do presencial, que ela sempre assiste no online. Bom, vou deixar aqui, porque as forminhas, então, a gente já tem. O processo foi exatamente esse, tá? A gente montou nas pequenas, a gente levou na geladeira 15 minutos, fez os furinhos, 12 minutos de forno, tá? Então, lembrando, se vocês quiserem, pode fazer a massinha um dia antes, ou montar inteira, ou pelo menos faz as duas coisas e monta na hora, se quiser um resultado da massa mais crocante, tá? Dá, dá pra congelar, o que acontece é que assim, ela vai soltar água, vai soltar água, porque quando a gente faz o processo de congelamento, a gente acaba fazendo produção dos cristais de água, então, assim, dá, dá. O resultado não é dos melhores, assim, sabe? É, vai perder, assim, sabe? A qualidade e tal. Muito bem, recheio de torta. As meninas já vão servir a degustação agora próxima pra vocês, que é a tortinha com o pão. Cortaram o pão, meninas? Deixa eu mostrar um pedaço do pão. Tem? Ah, nem cortou ainda? Ah, achei que já tava todo em pedacinhos. Ai, fica tão lindo esse pão. Peraí. Tá bom. Então vai, vamos cortar ele de uma vez. Pode, a gente monta aqui, pode? Olha ele por dentro. Olha que lindo. Lindo, né? Deixa eu mostrar pro pessoal de casa, de pertinho. Vocês já querem esse pedaço especificamente, né? Não me venha com uma degustação mínima, né? A gente quer esse pedaço inteiro, ó. Olha. Olha. Olha que lindo. Ah, olha a outra parte, como ele fica, ó. Ele fica todo lindo. Todo, todo. Aí a tortinha que as meninas já montaram. Pronto. Não, não, vou fazer o recheio. Faltar o recheio. Então, enquanto as meninas montam ali, nós vamos chegar naquele recheio da tortinha. Então, pra todo mundo se sintonizar, depois do momento de degustação, suflê, página 4, torta de chocolate. Agora nós estamos, passo número 7. É, que a gente vai aquecer o creme de leite, a manteiga. Por que que usa a manteiga, tá? Se eu fizer só o chocolate e o creme de leite, eu tô usando o creme de leite fresco, a gente vai ter uma ganache. Então, não é um problema. Ah, mas eu não quero um recheio tão macio, tão molinho. Posso só fazer uma ganache? Pode. A diferença é que a ganache, ela fica mais firme. E com a manteiga, fica mais fluido. Ah, mas pode. Não tem problema nenhum. É só tirar a manteiga e utilizar só o creme de leite e o chocolate, que a gente tá usando em partes iguais. Tá? Então, dois minutinhos. Não, quatro minutinhos que é pra aquecer. Noventa. Velocidade 1. Ah, então assim. Pra esse creme, são 200 gramas de creme de leite fresco, 40 de manteiga, 200 de chocolate. A gente tá usando meio amargo. É o mesmo que eu usei antes. O 54% da Calibu, tá? Se não quiser usar a manteiga, usa só o creme de leite e o chocolate, que ele vai ficar mais firme. Vocês vão perceber, quando vocês provarem o creme, que ele é mais macio na boca. Essa é uma característica, porque a gente colocou a manteiga junto, então ele fica mais macio. Tá? Deixa eu ter certeza se tá gostoso. Não, eu vou roubar um pedacinho que tá aqui. Aponta. Tá muito boa. Ele não gostou? Bom, né? Com canela. Com canela. Maçã com canela. Você não tem ideia de como isso fica bom. Não é só com canela e açúcar? Um cinnamon roll. Gigante. Uma ótima. É gostoso ter ideias diferentes pra Páscoa, né? Pra não ficar sempre aquela mesma cara. Que normalmente a gente só vai servir o ovo, porque todo mundo ganha ovo e tal. Ok. Isso vai acontecer. Mas às vezes a gente tem um pãozinho como esse pra servir de um chazinho à tarde, cafezinho. Um gostoso, né? Minha partinha, gostaram? Gostou, Ivan? Gostou? Bom, quando o nosso creminho fica pronto, tá bom, não tem problema. Acabamos com o jantar da Helena, né? Começamos pelo doce. É o que tudo que as crianças amam, mas os pais não. Obrigada, viu? Tchau, Helena. Amanhã é ovos, hein? Primeira hora do dia, não são ovos cozidos. Quando a gente terminar de fazer esse creminho, eu posso colocar ele num recipiente normal. Eu gosto de usar o saco de confeitar, porque eu já tenho habilidade. Gosto, eu acho mais prático, ele já fica fechado. Se eu tiver que guardar na geladeira, eu não preciso me preocupar com o filme e tal. Mas não é obrigatório. Pode colocar simplesmente num bowl e cobre com o filme pra esperar a massinha esfriar e já montar. Ou pra montar no dia seguinte. Se eu for montar no dia seguinte, vai ser natural esse creme ficar firme. Eu tenho a gordura do chocolate, a gordura do creme de leite e mais da manteiga. Então, no dia seguinte, ele vai estar firme. O que vocês fazem? Tira um pouquinho antes de usar, deixa ele aclimatar, mexe com uma colher, que daí ele já vai ficar mais macio pra já poder colocar na torta. E com uma colher vai espalhar. Se você esperar, por exemplo, a gente tá fazendo aqui. Eu espero mais ou menos uma meia hora, 40 minutos pra montar a torta, ele tá ainda bem fluido. Então, você não faz força nenhuma. Você vira e ele já montou a torta. Então, se você deixar esfriar de um dia pro outro, que ele vai estar firme, aí vai precisar mexer com a colher um pouquinho, né? Pra ele voltar a ficar cremoso de novo. E aí você vai com a própria colher, colocando dentro da massa, tá? Então, aqui eu só esquentei. Vou colocar o chocolate. E agora eu vou misturar. Menina, Ana, fecha um pouquinho aí, por favor. Tá o barulho da louça. Então, aqui agora a gente vai só misturar. Ah, não, aqui eu tenho que aquecer o chocolate, desculpa. Tô pulando uma etapa. Dois minutinhos. Eita! 60. Lembrando que a gente nunca passa... A temperatura máxima pra trabalhar com chocolate é 60. Se a gente for pra fazer só o derretimento dele sozinho, 50 graus. Como aqui eu tenho o creme de leite, eu tenho a manteiga, então ele não vai queimar. Mas se eu, por exemplo, aqui colocasse a 90 graus, ele ia queimar. Aí queima a base do copo, fica difícil de lavar. E fica com um sabor que não é o sabor que a gente tá realmente buscando, tá? Meninas, eu preciso de um prato com tortinha. Tem ainda? Nem me ouviram. Pra mostrar em casa. Uma tortinha e o pão eu até mostrei, mas tem que mostrar a tortinha. Então, caso vocês forem usar o saco, vocês podem ter um amigo do lado pra poder ajudar. Obrigada, Mari. Tá. Se vocês não tem um apoio, um suporte pro saco, você pode pedir pro amigo segurar, né? Faz aquela coisa, amigo, segura que eu vou colocar o líquido aqui dele. Não tenho nem o amigo. Coloca numa jarra, num copo grande, numa leiteira, enfim, né? Em alguma coisa. Mas se tiver um suporte, facilita. Eu até achava que nem tinha aqui na Thermomix, depois os meninos me relembraram que tinha. Então, a gente vai usar o suporte, só pra facilitar, tá? Que também, como a gente tá usando as formas pequenininhas, pra colocar o creme na forma menor, é mais fácil que esteja no saco de confeitar, mas não é obrigatório. Se tiver na colher, vai na colher, tá? Aí, depois, no finalzinho, a gente só mistura, pra isso ficar bem misturadinho. Dá até pra já aumentar um pouquinho a velocidade, que ele já vai misturar. Pronto. Chocolate derretido, mistura fácil. Olha que lindo. Você dá pra ver daí? Olha. Ai, que delícia. Olha. Então, esse é o creminho da tortinha que vocês já degustaram, tá? Pessoal de casa, eu já vou mostrar a tortinha de pertinho. Oi? Ninguém degustou, gente? Ah, aconteceu um problema. Vamos começar tudo de novo. Deu ruim, se perdeu no caminho essas tortinhas. Não chegou até mim. Então, é só porque eu gosto, pra gente trabalhar com as tortinhas menores é mais fácil, mas poderia colocar num bowl e depois trabalhar com a colher. Não tem problema nenhum. Ó, tá vendo que ela fica bem molinha. Ah, então, se deixar esfriar, ele vai ficar mais firme, tá? Que aí fica no ponto que vocês degustaram. Vou deixar aqui pra ela não explodir. Na aula anterior, eu já tinha um pronto de manhã, então ele já tava mais firme. Aí eu fiquei no aperta, aperta, porque com o calor da mão, ele já vai amaciando. Então, tem essa vantagem também. Quando você coloca no bowl, você tem que ficar mexendo com a colher. Se você colocou no saco de confeitar e colocou na geladeira, depois, com o calor da mão, vai te ajudar também a deixar ele macio. E eu nessa, furou a ponta, foi uma tolada de chocolate pro lado. Então, é melhor eu não mexer muito, porque eu ando colocando chocolate por tudo. Deixa eu mostrar pro pessoal em casa. Então, a tortinha. Ó. E fica tão bonitinha, né? E aí vocês podem usar a frutinha que vocês quiserem. Quiser colocar uma raspinha de chocolate. Aí vocês podem enfeitar do jeitinho de vocês. Dúvidas? Ah, essa aula foi boa, né? Agora, garanto que na próxima ninguém vai aparecer. Só porque não vai ter chocolate. A próxima é boa. Só quero dizer isso, ela é boa. Patês e manteigas aromatizadas. Boa, boa. Então, vai ser um festival de possibilidades para entradinhas. Pra, muitas vezes, dar um pouco mais de sabor pra uma preparação, né? Às vezes a gente faz uma comidinha que tá faltando um up, aí você coloca uma manteiga aromatizada em cima, que ela já vai derreter com o calor. Então, vai ser isso. Patês e manteigas aromatizadas. Dia 24 de abril. Abril, né? É, porque a Páscoa me tira um pouco do centro. Muito bem. Gostaram? Então, agora, colocar a mão na massa, fazer muitas coisinhas em casa. Aproveitem pra Páscoa, né? Dá pra fazer. Acho que, de todas, o suflê é um pouco mais complexo por conta do time. Mas ele vale pra vocês saberem e trabalharem isso, né? A gente se desafiar um pouco. Não fazer só coisas comuns. Fazer coisas diferentes, assim. Mas usem. Usem a máquina. Quanto mais usar, mais detalhes vai saber. Mais vai ganhando segurança, né? De desbravar as receitas. Tá bom? Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Pessoal também de casa. Obrigada. Obrigada. Pessoal de casa também. Obrigada pela participação. A gente fica à disposição. O que precisarem, a gente tá aqui. A gente se vê no mês que vem. Obrigada. Então, dia 24, todo mundo aqui de novo, hein? Obrigada.